Por que sempre perceba Seu Filho com nós, vamos prestar-lhes a nossa menina. Louada nos sofrimentos, Maria, e os vasos lindos de todos, Maria, traje o nosso amor. Oh, Maria, ensina a ser assim, contigo, em Deus poder serás. Mãe querida, tenho ouvido a me dar. Maria, oh, Maria, oh, Maria, oh, Maria, oh, Maria. Maria, oh, Maria, oh, Maria, oh, Maria. Maria, oh, Maria, oh, Maria, ensina a ser assim, contigo, em Deus poder serás. Mãe querida, tenho ouvido a me dar. 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 E se a ser assim, contigo, quem é o seu é, serás. E se a ser assim, contigo, quem é o seu é, serás. Obrigado.